Hoje teremos um torneio dos mutantes. Qual mutante será o mais poderoso? Já comentei qual mutante você acha o mais poderoso. Eu voto aí no Iron Golem, vamos ver se ele vai ganhar mesmo. E já deixa o like aí, não esqueçam, tá pessoal? É de extrema importância. Bom pessoal, sem enrolação, vamos começar aqui essa batalha, né? Vamos pegar o Moeppos 2. Putsgrill, hein, ó. Vamos pegar o Mutante Piglin, pessoal. O seu desafio será ele. O Mutante Snow Golem. Bom, assim, eu acho que eu apelei, né, velho? O Snow Golem vai ganhar de um Piglin mutante, na teoria. Eita, peraí, mas será que vai? Ah, é, não vai, não tem como, né? E lembrando, ele tem três fases, tá, o Mutante Piglin. Então, assim, todos os mutantes que parecem zumbi tem três fases, eles são muito quebrados. Bora testar o Mutante Husk, pessoal, contra o Mutante Enderman. Uma briga velha do Java. Quem que ele lembra dos Mutantes do Java, hein? Tem o Husk, que é um dos mais fortes. Aí tem o Enderman, que é bem poderoso também. E, ó, primeira fase do Mutante Husk, pessoal, já foi eliminada. O velho já tá na segunda e o Enderman nem perdeu a primeira. Ah, perdeu agora. Putsgrill. Ele rugiu. A besta rugiu. Nossa senhora, agora ferrou, cara, porque nem é um Raul Gil. Mas toda essa piada ruim. Cara, a única coisa que eu não gosto do... Agora sim. Que eu não gosto muito do Badrack é que os clones, eles não atacam de... Que que é isso? Nossa, pessoal, o tanto de zumbi que ficou rápido pra caramba. Meu Deus, que da hora. Parece que eles estão... Nossa, eles morreram tudo igual uns pudim gros, gente. Caraca, o Mutante vai tomar um pau dos Enderman, cara. Como que isso é possível? Olha. Ih, pessoal, morreu dois, morreu três e voltou. Caraca, voltou o gigante. Pessoal, será que o Husk vai perder mesmo do Enderman? Caraca, eu não acredito. É palmadinha no bumbum. Ah, esse aqui não dá palmadinha, ele ainda tá pelo bumbum. É. Pessoal, o Mutante Husky. No Badrack, ele não é tão poderoso igual no Java, né? Que ele é um dos mais fortes. Então ele já foi eliminado. Bortense agora o Mutante Wolf. Contra o Mutante Wolf Cachorro. Oh, Mutante Wolf Esqueleto, né? Eita, qual o Mutante? É, o Mutante Wolf aí, pessoal. Prevaleceu. Ele destruiu o Mutante Wolf Cachorro. Bortense agora o Afogado, pessoal. Contra o Porquete Aranha. Nossa, que o Porco Aranha fica... Ah, no Java também. Nossa, mas não deu não, cara. O Porquete Aranha foi destruído. Agora pegar, pessoal, o Mutante Axolot. Contra o Mutante Axolot. O Mutante Ocelot, né? Contra o Mutante Axolot. Ih, já caiu o Mutante Axolot, pessoal. Não vou esperar não, cara. Vou dar derrota pro Axolot. Porque, bom, Axolot, tadinho, não aguentou. Passa agora o Mutante Creeper, pessoal. Oh, o Mutante Esqueleto. Contra o Mutante Piglin. Oxi. Ah, esse aqui é o Zombie Piglin. Não é o Piglin, tá? É, nossa, ele é tipo um Esqueletão, hein? Oh, o legal do seu Esqueleto, pessoal, o Mutante do Java, é que... Olha isso aqui! Mano, ele mete um monte de arpão, cara. É bizarro o tamanho das flechas que ele taca. Parece os arpão giga. Mas, ok, vamos ver, pessoal. Eu acho que esse bicho aqui invoca Minion também, né? E o legal é que o Esqueleto também tem duas fases, cara. Não é igual no Java, que ele só tem uma. Olha esse tanto de arpão, cara! É, ó, perdeu uma fase, viu? Ele meio que desmonta, só que ele remonta, cara. É muito da hora isso. Olha isso! Caraca, pessoal, mas o... O Esqueleto tá com... Tá na última fase, hein? Mas, parando pra pensar, o Zombie Piglin também tá na última fase, né, velho? Vai ser no limite, hein, pessoal? Caraca, vai ser muito no limite essa daqui. Eita preula! Nossa, ele tá com flecha explosiva! Meu amigo! É, pessoal, o Mutante Esqueleto apelou e destruiu o Mutante Zombie Piglin, hein? Olha, testa agora o Mutante Creeper, pessoal, contra o Mutante Lobber. Cara, Lobber é o quê? Sei lá, é Pântano veneno? Não sei o que é Lobber, mano. Eu não sei o que é Lobber. Veneno é Poison, né? E Pântano é o sua. Não, não sei o que é isso, na verdade. Ó, pessoal, aqui o Mutante Creeper, diferente do Java, ele é muito poderoso. Então, tipo assim, talvez ele ganhe de maioria aí, né, velho? Ainda tem um poder que ele explode. Mano, é muito forte esse Creeper. Ó, 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 ó! Pum! Nossa Senhora! Cara, como que eles estão destruindo o Bloco? Você tá desativado o Moby Griffin? Meu amigo, ele estourou tudo! Olha! Nossa, pessoal, eu amo o que ele fez! Tá preso! Será que ele vai ganhar o mesmo do zumbizão? Gente, vai ser no limite essa daqui, cara! Olha isso! É, Creeperzão aí, pessoal. Destruiu o zumbizão, hein, mano? Vou testar agora o Mutante Piglin, pessoal, contra o Mutante Stray! Oh, my God! Mas o Mutante Creeper... Nossa, ele tá bugado! Nossa, ele não consegue bater, gente! É uma jumenta! Tá bom, ele, pessoal, contra o Mutante Brawling Zombie. Ó, agora ele tá dando, você viu? Era o Mutante Stray que tava meio bugadinho mesmo. Eu vou testar ele depois. Se ele tiver bugado ainda, eu vou eliminar ele, mano. Mas, ok. Ó, pessoal! É uma briga de zumbis, né? O que é zumbi? O que é... Bouldering? Bouldering? Eu não faço ideia, velho. Mas deve ser um trem aí, meu! Meio trem, né? Vamos ver. Foi nesse sentido, né? Falando em trem, eu podia jogar Chuchu Charles, né? O que vocês acham? Eu acho que seria meio curioso, né? Ah, na real, eu já joguei Chuchu Charles, né? Só que foi no Minecraft, eu trouxe ele pro campeonato. Então, já joguei, vamos dizer assim. Já vi esse trem, esse bicho. Mas, enfim, do nada, né? Eu falei de Chuchu Charles. Mas é, pessoal. O Mutante Pigman tá passando. Olha a peixeira no outro Mutante aqui, hein? Ó! Nossa, ele nem consegue, cara! Ah, ok. Ah, mas ele já tá na última fase, ó. Ele já tá com as partículas. Pelo que eu percebi, quando tá com as partículas, já significa que tá na última fase, velho. Já é, já era pro Broran. E o Mutante Pigman passa pra próxima fase. Ó, vamos testar aqui, pessoal. O Mutante Inter-Skeleton contra o Mutante Stray. Vamos ver se eles vão bugar. Ah, não. Agora desbugou, viu? Ele tava bugado contra aquele Mutante em específico, né? Nossa, mas é muito forte! Gente, é verdade. Eu esqueci do Inter-Skeleton, né? Falei que o Iron-Golan ia ganhar. Mas, cara, a gente tem o Inter-Skeleton, mano. Você tá maluco! É, já era pro Mutante Stray, cara? Nossa, ele desmontou o Inter-Skeleton! Ei, é o fim, cara. É o fim. Ah, na real, ele tem mais uma fase ainda, né? O Mutante não... Nossa! Queiro, você apelou, hein? Vamos partir pra uma batalha interessante, pessoal. O Mutante Iron-Golan contra o Mutante Zombie. Bom, é zumbi contra o Iron-Golan. Essa briga aqui já tá no Minecraft há anos, né, mano? Só que agora você tá nos Mutantes, né, querido? Fala comigo, ó, Napudo. Cara, o legal desse Mutante, mano... Olha o tamanho dos braços desse trem, velho. Ó! Ele ainda... Ele, tipo, vira um golem elástico, mano. O braço dele fica maior, velho. Olha isso aqui. Cara, eu achei bem legal. Não é aquele Mutante... Olha, a mensagem, caramba. Mas não é aquele Mutante bombado, né? Igual os outros Iron-Golan mutantes. Ele é grandão e ele é largo, né? Acho legal pra caramba também. Mas é, pessoal. O Mutante Zombie não aguentou. Foi eliminado pelo Iron-Golan. E o Piglin Bruto vai passar, porque não tem ninguém pra lutar com ele. Agora é o Mutante Zombie Pigma, pessoal. Contra o Mutante Eita Preula! Eu pus dois sem querer, mas tá. Vamos ver, pessoal. É o Enderman tapendo o bumbum contra o Zombie Pigma. Eita, o que aconteceu aqui? Ih, levantou. Levantou a fera! Pega. Meu Deus do céu. Gente, já vão comentando aí quem tá até esse ponto do vídeo. Quem vocês acham que vai ganhar, né, cara? Se você tá até esse ponto, você já tem um ganhador em mente, né? E também já deixou o like, eu imagino. O pessoal voltou. Ele voltou, finalmente, depois de 55 anos. Eita, preu. Ah, apesar que o Enderman já tá na segunda fase, né? Ele já rugiu. Vamos ver. É, os dois estão na última fase, hein, pessoal. Vai ser quem bater mais. Quem dá mais dano vai ganhar essa daqui, hein, velho? Eu acho que o Enderman leva. Eita, preu. Só porque eu falei. É incrível, né, velho? Olha isso aqui. O Enderman, pessoal, foi eliminado. Ele eliminou o Zombie Pigma, mas, bom, ele morreu primeiro, então. Infelizmente, o Enderman já saiu aí do campo do nosso. Bora testar o Mutante Lobo, pessoal. Contra o Mutante Afogado. Vamos ver. Eita, preu. É, o Lobo dá umas mordidas violentas, mas, assim, ele não tem vida, né? Então, muito difícil ele conseguir ganhar de alguém, velho. O Mutante Zil Wolf já foi eliminado. Bora testar agora o Ocelote contra o Esqueleto. Nossa, normalmente os gatos gostam de osso, né? Não, calma. É cachorro gajoso, ó. Puts, vilão. Nossa! Com boa, o seu lado. Bora testar agora o Mutante Pigma contra o Mutante Creeper. Hum, essa aqui vai pegar fogo. Ou melhor, vai pegar explosão, né? Literalmente. Mas, ok, pessoal. Vamos ver. Nossa, ele não perdeu uma fase ainda, cara. O que que... Ah, perdeu agora. Ô, Creeper, querido. Você podia se curar igual no Java, né? Eu não sei se ele se cura. Bom, se ele invocar Minion, a gente dá uma olhada pra ver se ele vai se curar. Ele entrou na segunda fase. Quando ele faz isso, pessoal, ele entra na segunda... Ah, e ele invoca os Minions. Hum, curioso. Bom, será que os Minions, tipo, eles explodem no Creeper e por ele? Não, não é igual no Java, não, cara. É diferente. Olha. Nossa, que isso? Gente, ele foi eliminado? É. Mutante Creeper, pessoal, foi eliminado pelo Pigmin. Agora testar, pessoal, o Wither Skeleton contra o Mutante Piglin. O Piglin Bruto. Nossa, essa batalha aqui vai pegar fogo. Meu amigo, é dois bichos que dá muito dano. Gente, comenta aí quem vocês acham que ganha. É. Eu acho que quem ganha vai ser o Piglin Bruto. Porque ele ainda tem três vidas. E o... O Coi já perdeu sua última vida, o Wither Skeleton, cara. Nossa, o Wither Skeleton é muito mais fraco que o Piglin Bruto. Eu não sabia, velho. Pra mim, a comparação de dano era a mesma dos dois, velho. Olha isso. Poxa. Nossa. Ó. Gente, ele bugou. Misericórdia, ele bugou. Nossa, o Wither bugou, velho. Será que o Wither tá bugado, mano? Olha isso. Ó, mas gente, deixa eu testar o Mutante Wither contra o Iron Golem. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se ele tá bugado, mano. É depois que ele cai da segunda fase, ele buga. Eu não sei porquê. Ó, vamos fazer o teste, pessoal. Nem vou bater com a varinha. Vamos ver. Ó, ele voltou. Ele já viu. Vamos ver. Ah, não. É, pessoal. Ó, realmente, tá bugado, velho. O Mutante Wither, pessoal. O Wither Skeleton, né? Infelizmente, será eliminado. Porque ele tá bugado. Simplesmente, né? Mas... Bom, a gente viu, ele provavelmente ia perder. O Piglin, então... O Piglin passa. E o Mutante não tem ninguém pra lutar. O Iron Golem, né? Ele passa pra próxima fase. Bora testar o Zumbi Piglin contra o Afogado. Nossa, é a briga de zumbis, né, mano? Zumbi Piglin e o Zumbi Afogado. Uau, nossa. O Afogado invocou o Afogado. Nossa, agora ele vai afogar o Piglin e o Zumbi Piglin na porrada. Sim, eu não aguentei. Eu tive que fazer essa piada, tá? Mas ok. Nossa, mas... Caraca, ele é uma máquina de invocar bicho, velho. Olha isso aqui. Eu tenho uma concha na mão. Você podia invocar só os Minions também, né, meu querido? Apesar que vendo assim, cara, eu acho que uma espada dói mais que um tridente, né? Você bateu o tridente em alguém. Olha, ele invocou o Minion. Nossa, agora é a vez dele. Nossa, o outro invocou também. Caraca, é a guerra dos Minions. Misericórdia. Olha os Minions e os Mutantes lutando. Misericórdia. Sobrou dois de cada. Eu sou as Jumenta. Por favor, boa. Olha isso, cara. Que da hora. Eu adorei esses dois Mutantes, mano. Eles fizeram um belo de um espetáculo, né? E o outro veio com a concha de novo. Esse carinha da concha não morre, cara. Pessoal, os dois estão na última fase, hein, cara? Os dois estão na última fase. E agora? Nossa, deu na bunda dele. Eita prião. Eu quero ver quem vai acertar, quem vai ganhar, cara. Eu acho que quem ganha vai ser o Zanby Pig, meu irmão. Não sei. Vamos ver quem vai acertar. Nossa, ele invocou o Minion. Misericórdia, ele invocou o Minion no final. Ele pode ganhar por causa disso. Ele pode vencer por causa disso. Oh my gosh, vai ser no limite. É, pessoal. Esse agora é o Mutante Piglin, pessoal, contra o Mutante Esqueleto. O Swazmunger. Gente, eles são umas mula. Eles não se atacam! Ah, boa. Começaram a se atacar agora. Ué? Gente, eu não sei. Tem algum bug que tá dando dos esqueletos com os zumbis, mano. A gente vai colocar o Mutante Piglin contra o esqueleto. Deixa eu ver o que acontece. Ó, tá tendo algum bug, mano. Que eles não conseguem bater em um mobinho fino, velho. Deixa eu ver o Iron Golem, pessoal, contra o esqueleto. Deixa eu dar uma olhada. Ó, o Iron Golem conseguiu. Não dá, pessoal, é. O que é que tá acontecendo com os esqueletos, mano? Eles tão parando de tomar dano, cara. Então, o Mutante Esqueleto aí, por que tá bugado também, vai ser eliminado. E bora testar o Mutante Piglin contra o Mutante Piglin Bruto. Será que os Piglins se atacam, velho? Ou, vocês... Meu Deus do céu, tem que pôr, cara. Vamos pra vocês funcionar? Então, nossa, semifinal, pessoal. Mutante Piglin contra Mutante Afogado. Agora vai. Será que os Piglins realmente não se batem, velho? Comentem nos comentários. Eu nunca achei que ia testar. É, mas aqui... Não sei quem ganha, não. Vixe, ele já começou. Cara, o bom desse Mutante que ele invoca um monte de Minions, cara. Ele não para de invocar Minions. Ele é uma máquina de Minions. Você tá maluco, ó. O legal da briga dos zumbis, pessoal, é que quem cair primeiro perde, né? Vocês já perceberam? Quem cai primeiro é sempre o primeiro a perder. Cara, ele não para. Ele não para de invocar Minions. Que que é isso? Eita, Giovanna! E o Forninho nem caiu, cara. Misericórdia. Ô, Piglin, não tá na hora de você invocar uns Minions aí, não, meu querido? Eu acho que seria bom, sabe? Eu acho que não é um especialista e tal, mas eu acho que seria um pouquinho bom. É, pessoal. E ambos aí estão na última fase, hein, velho? Caraca, quem morrer aqui perde, hein, velho? Caraca, será que o Afogado vai perder mesmo? Mesmo invocando trocentos Minions? Caraca, vai ser no limite essa daqui também, hein? Essas batalhas de zumbis Mutantes aí estão sendo no limite. Ó, mais Minions, cara! Eu falo, ele é uma máquina de invocar Minions. É, pessoal, mas o Piglin aí não aguentou a pressão e foi eliminado pelo Afogado. Bom, nossa próxima semifinal, que seria a final, né? Já que os dois são insanamente roubados. É o Piglin Bruto contra o Iron Golem, pessoal. Vamos ver. Mas deixa eu dar uma tapinha no Iron Golem que eu dei no Piglin Bruto, né? Então vocês vão falar que eu não dei. Mas ok, vamos ver. Caraca, pessoal. Quem será? Ih, já perdeu uma fase o Piglin Bruto, hein? Vixe Maria. Será que o Iron Golem realmente vai ganhar e eu vou acertar? Ia ser insano, né, se eu acertasse. Eita, Priona. Nossa, o Iron Golem tá machucado, pessoal. Olha isso. Ele tá quebrando. Ih, ele não vai aguentar não, mano. Ele já tá tudo rachado. Ele tem mais uma fase ainda. Gente, ele tá rachado pra caramba. E a última fase do zumbi do Piglin Bruto, mano. Vamos ver. Cara, essa daqui vai ser totalmente no limite, hein, velho. Essa vai ser totalmente no limite. Gente, o Iron Golem vai. O Iron Golem vai. Meu Deus, o Iron Golem foi, pessoal. É, não foi dessa vez, velho. O Iron Golem eliminado pelo Piglin Bruto. E a nossa final é do Piglin Bruto contra o Afogado. Cara, se o Afogado vencer, vai ser meio interessante isso daqui, viu? Porque, ó... Imagina o Afogado no campeonato, cara. Representando o... Ah, não vai dar não. Cara, com o Piglin Bruto, ele é muito forte, cara. Tipo, ele dá muito dano, mano. Que que é isso? Caraca, ele não perdeu nenhuma fase ainda, mano. Nossa, o Afogado tá sendo humilhado. Que que é isso? Gente, o Afogado vai ser humilhado. Acabou. Não, literalmente, acabou. Ele vai ganhar se perder uma fase. Sério? Não, não é possível o negócio desse. Gente. Gente, ele vai humilhar. Ele vai humilhar. Ah, vai ser a vitória perfeita. Nossa, vai ser muito a vitória perfeita. Ah, pelo amor de Deus. Pelo menos aí uma mortezinha aí o Mutante... Mutante Afogado teve que fazer. É a morte de honra, eu diria. É, mas... Uau, os minions podem ajudar ainda, hein, velho? É, não rolou não, pessoal. É, Mutante Afogado aí foi eliminado. Então, quem vai representar aí o nosso campeonato de mobs? O New Mutant, que será ele. O Mutante Piglin Bruto. Mas, pessoal, vou fazer essa batalha por aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de apoiar bastante com o like, tá? De extrema importância. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Falou! Beijo! Beijo! Beijo!